Você certamente já deve ter visto notícias alarmantes sobre a anomalia magnética que está ocorrendo sobre o Brasil. Primeiro você precisa saber que a Terra tem um campo magnético em seu entorno e que protege a Terra de radiações fósseis. Não se sabe exatamente por que é que esse campo magnético sofreu uma diminuição para um terço da média mundial exatamente sobre o Brasil. Embora o fenômeno não implique em riscos diretos à saúde humana, pode causar danos aos satélites e afetar ondas de rádio. As teorias da conspiração já informaram que essa anomalia provocou ondas de 8 metros de altura no Atlântico e está favorecendo as chuvas no sul do país. Gente, pura bobagem. A interferência nas ondas de rádio e não nas ondas do mar. Por outro lado, acho que nós deveríamos nos preocupar mais com as anomalias produzidas pelas decisões do Conai e pelo Plano Nacional de Educação. Que, entre outros temas absurdos e inteiramente produzidos pela esquerda, enfatiza ideologia de gênero, doutrina marxista, ideologia LGBT, exaltação ao Hamas, sexualização das crianças, em prejuízo do empoque em português e matemática. Qual a solução para a nossa cidade aqui em São Caetano do Sul? Eu, como educador, defendo com todas as minhas forças a implantação de escola cívico-militar como opção aos nossos alunos que desejam ter um ensino de qualidade, livre e feliz. Chega de anomalias!